...50 cavalos e também disponível em versões híbridas plug-in até 245 cavalos. Aproveite as condições especiais a partir de 295 euros por mês, já com a manutenção incluída. Cubra Leon, mais próximo da emoção, mais próximo da estrada. Pinta, assista ao concerto dos Dama. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL